Música Música Uma das melhores coisas que eu acho que o stand-up trouxe para a minha vida foram alguns momentos sozinhos para poder refletir não só nos projetos que eu faço, mas nos projetos de vida também são momentos especiais onde a natureza está junto essa beleza toda que temos aqui na Bahia que nos fazem refletir sobre a vida que a gente leva o que gostaríamos de consertar, o que gostaríamos de fazer melhor esse esporte pode ser praticado por qualquer idade tamanho, raça, o que seja e uma vez que a gente começa a, vamos dizer assim reconhecer essas áreas tão bonitas de Salvador que no meu caso eu salto na praia do Porto da Barra que anos eu não frequentava agora com o stand-up eu voltei a sair de lá remo toda essa... a Vitória Marina Forte São Marcelo e outros lugares lindos daqui de Salvador também assim que a gente começa a fazer isso já dá vontade da gente ir também para o lado da ilha de Itaparica e surgem milhões de cantinhos lindos que só Salvador tem eu me lembro que quando eu era pequeno eu morria de medo de profundidade de peixe nessa baía de todos os santos e o stand-up mais uma vez tirou esse trauma porque até travessia para a ilha de Itaparica eu já fiz nunca imaginei em minha vida que eu poderia fazer uma coisa dessa e já fiz estou pronto para novos desafios algumas informações básicas certo? que existem três tipos de stand-up tá? esse aqui que eu estou é o chamado fan ou híbrida porque é uma prancha específica para o remo e para pegar onda também ela tem um shape especial que dá para fazer as duas coisas é claro que nenhuma das duas muito bem para isso existem as pranchas menores do que essa daí específicas para o surf existem as cruzers que eles chamam que são para long distance remadas grandes que elas são mais rápidas e ainda existem as race que são específicas para a competição e essas são super velozes então, além do exercício físico que é bastante concentrado em equilíbrio o abdômen, certo? perna e asa braço também de tudo um pouco o stand-up é lazer né? o stand-up é momento de reflexão é tudo e passa a ser um estilo de vida hoje em dia né? sempre que a gente puder a gente vai estar dentro do mar em cima de uma prancha vendo esse sol se pôr na Baía de Todos os Santos e de paz Legenda Adriana Zanotto